A União Interparlamentar, o IPE, exortou na última sexta-feira em Luanda, os países ao reforço do Estado de Direito para promoção da boa governação, incluindo a gestão do erário em prol do bem comum. A exortação vem expressa na declaração de Luanda, da 147ª Assembleia da UIP, que decorreu sob o lema Ação Parlamentar, Justiça e Instituições Fortes, lida pela Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Serqueira. Assim sendo, é encorajado o funcionamento de instituições superiores e independentes do controle das finanças públicas. Em relação ao sistema judicial, a declaração de Luanda considera ser necessário continuar a trabalhar para o aprofundamento da imparcialidade dos órgãos da administração da justiça. É por isso considerada como um requisito licencial para a paz. A declaração deste modo estima que o recrudescimento de conflitos em várias partes do mundo têm consequências extremamente nocivas para as populações por um lado e é resultado, muitas vezes, da existência de cemitérias econômicas e sociais, bem como de qualquer tipo de discriminação, devido à questão do género, raça, etnia, diferença religiosa ou cultural. Carolina Serqueira destacou o papel da diplomacia parlamentar. Ao falar no encerramento do certame, o Presidente cessante da União Interparlamentar, Duarte Pacheco, elogiou as autoridades angolanas pela organização. Um grande obrigado, penso que posso dizer, de todos nós, a Angola pelo nosso governo durante estes dias. Por sua vez, a porta-voz do evento, deputada Idalina Valente, fez o balanço deste evento que Angola acolheu. Chegou-se a um balanço positivo, portanto, sob o ponto de vista organizacional, nós tivemos inúmeros desafios, mas é importante dizer que o país, de facto, tem pernas para andar. Temos essa capacidade, foi um desafio grande, mas estamos satisfeitos e uma nota positiva para todos e para todos os angolanos que participaram neste processo. Fala de algumas propostas colocadas sobre a Mesa das Nações e do que mais foi debatido no evento, o tráfico em orfanatos. Este tema foi abordado pelo Fórum das Mulheres Parlamentares, foi abordado pelo Fórum dos Jovens Parlamentares e, propriamente, nesta comissão, que aprovou uma resolução que aponta no sentido da necessidade dos parlamentares aprovarem leis cada vez mais rígidas e de, portanto, proporcionarem oportunidade de haver serviços de migração forte, serviços policiais e judiciais que estejam à altura de prevenir, de proteger e proteger este fenómeno cada vez mais notório a nível mundial, bem como a outra conclusão foi da necessidade de uma parceria global para se conter este fenómeno tão nocivo ao desenvolvimento e que afeta tanto os direitos humanos. Ao longo da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, foram registadas cerca de 160 intervenções de 120 parlamentares nacionais e de 12 organizações parceiras. O evento ficou marcado pela eleição da nova presidente da UIP, Tulia Akson, que obteve 172 votos em uma única volta. Termina, assim, a 147ª Assembleia da Organização Interparlamentar, desta feita com a eleição da tanzaniana Tulia Akson a presidente da organização. Na Mesa das Nações, vários foram os temas que mereceram especial atenção. Dizer que a próxima Assembleia decorrerá em 2024, em Genebra, Suíça. Luanda estreou-se, sim, como capital legislativa do mundo. As imagens são de Henri Celso, Liliana Constantino, a partir da Assembleia Nacional.